E também que tem muita qualidade, cara, é engraçado, de uns anos pra cá, assim, a galera que tá vindo, tipo, tocando, tá vindo com muita, sabe, com muita força, assim, qualidade nos podcasts, né, tipo, no trabalho, na pesquisa, assim, até eu tenho uma DJ que tá dentro da Ciclo também, que é a Emily, que ela é minha protegida, assim, né, eu trouxe ela, coloquei ela na Ciclo também, falei com a Nicole, a Nicole, tipo, escutou o som dela, mano, tipo, sonzeira, tá ligado, só que ela nunca tocou em nenhum rolê, porque ela é DJ da pandemia, né, e mano, e tem qualidade pra caralho, se pegar uma pista, regaça, tá ligado, porque, tipo, eu toco direto com ela, sinto que ela tem presença, tem qualidade e vai arrasar, entendeu, então eu já falei, mano, então já vamos entrar com o pé, já, sabe, na porta, assim, e ela adorou, e a Nicole também, tá, tamo aí. Que legal, você falou sobre de ir da pandemia até o, você era da Tecnoteca também, né? Sim, sou da Tecnoteca, primeiro, primeiro de tudo, assim, cara, já passei por tanto rolê, tantos flores e tal, eu comecei, eu, eu tava na Embed, que é de Santa Catarina, foi uma das primeiras residências que eu tive em festa, assim, antes disso foi a Cabana, mas daí, a Cabana, ela não tinha, assim, ela era uma galera mais, tipo, pro mínimo, dub e tal, e era só eu de Tecno, então, tipo, acabou, a gente acabou saindo, assim, aí, depois a Embed, depois Sense, que também é Santa Catarina, aí eu montei o coletivo 4x4, aí veio a Tecnoteca, Ciclo, e é isso. Eu ia comentar a Tecnoteca, porque eu até estive lá, um abraço pro Leandro, se estivesse assistindo mais, gente boa pra caralho, ele participou aqui com a gente, eu tava lá na Dangai, lá, pra ver, Na sexta-feira, né? Eu fui lá, aham, e ele tinha comentado que você falou isso, sobre a DJ no que ele tocado, e ele, quando vem aqui, ele falou, né, mas eu também não toquei em nenhum rolê, tá, você pode ver, que ele, né, que ele começou na garagem e tal, nenhum rolê, ele falou, não, toquei em um rolê, e isso não quer dizer, né, tipo, Que você deixa de ser DJ, né, tipo, cara, tem várias pessoas, não, o Leandro, assim, tem que mandar um abraço lá pro Vitor, pra eles, pro Raul, pra galera, pro Berti, mano, eles são muito massa, tá ligado, A Tecnoteca, eu entrei, assim, porque é um coletivo que eu me identifico, a galera é massa pra caramba, a gente troca altas ideias, e o Leandro é um cara massa, cara, ele tem uma visão, assim, sabe, sempre conversei com ele, e aí, depois que eu saí da 4x4, ele me chamou pra entrar na Tecnoteca, né, e eu fui com o maior prazer, assim, cara, queria fazer parte, né, sempre gostei de fazer parte da cena, entendeu, e, cara, eles são muito massa, Tem a mesma pegada, tem, tipo, são pessoas leves, né, então, foi que foi. Eu acho que o que muda bastante é que até lá, quando a gente sentou pra conversar, eu tava conversando com uma amiga, e falei pra ela que quando a gente faz as coisas com amor, o dinheiro é consequência, tava numa conversa, uma resenha, assim, daí ele chegou, a gente começou a conversar, e ele falou isso, tipo, é, que a gente tá fazendo aqui porque gosta, que o dinheiro vai ser consequência, eu olhei pra ela e falei assim, ó, viu que é real? Tchau, tchau.